G-19 é minha voz, cusco no bala em palavras Sabe agora, ninguém me derruba, mantém a postura Sai da frente da visão da viatura Porra filhote, deixa de ser filho da puta Fugindo e eu me perco em luxúria Na loja da quina é da puta Só penso em nós mais a frente Comprando as casas da rua, menor delinquente Porra, tu não era crente, caiu no conto da serpente Não é porque em tempos me sinto desconfortável Se é que você me entende, agora atende Porque meu nome é evidente, nunca me sinto carente Tuas amiga querem ser minha frente Tu sabe que agora a tela é quente Tô forte, bonito, cheio de poder Porra, vira e claro que quente Olha a novinha, já sente Me viu brilhando, mas tô sem corrente Claro que eu sou atraente Só me contento com nove dígitos na conta corrente MCQC, MCQC, dominando a pôr da cidade toda É que nós é a chama, é a brasa, é o sol dessa cena Podre, nós é macho, mojato, fumando canque Coleciono garrafas de morte importado Do caro no banco do carro é caro Loira gostosa do lado, ela tá sempre do lado Quero ver vocês me alcançarem Sabe que nós é de verdade Sem tempo pra despediçar Porque tá valendo os quilates Quero ver vocês me alcançarem Sabe que nós é de verdade Sem tempo pra despediçar Porque tá valendo os quilates Com a alma na mira, engatilha Atira do nível mais alto Eu tiro uma tira Não existe revolta e nem ousadia Só trago verdades que matam mentiras É quem tá mal fácil Já me vejo com todo esse dinho Tipo se toca, olha pro Aclean Platinado, tipo super saiyadinha Olha que visão, ela atirando a saiyadinha Sem ver quem foi que acreditou em mim PMW, se tinha a tropa fazendo hit Se tá muito baixo, vê se é leve O nível tá com flow pesado Que você nunca viu 0.63 na cena, deixa que eu jogo Novo cara humano, olha o que eu tô me tornando Meu nome em primeiro eu já tô imaginando Canto investidor andando de meca do ano Eu não ligo para o que eles tão falando Quero ver vocês me alcançarem Sabe que nós é de verdade Sem tempo pra despediçar Porque tá valendo os quilates Quero ver vocês me alcançarem Sabe que nós é de verdade Sem tempo pra despediçar Porque tá valendo os quilates